Na clínica fonoaudiológica usamos um laser de baixa frequência, um tratamento seguro, rápido, não invasivo. Ela pode ser aplicada em diversas patologias da clínica fonoaudiológica, dentre elas nos distúrbios do sono, ronco e apneia, pode ser aplicado nas paralisias faciais, nas patologias de voz, tanto neurológicas como comportamentais, como nódulos de prega vocal ou hipofonias causadas, por exemplo, na doença de Parkinson. Podemos utilizar também nas disfunções temporomandibulares, promovendo analgesia e melhora, nesse caso, melhora da dor nos pacientes, entre outras tantas patologias. E um outro recurso bastante atual na clínica fonoaudiológica é a eletroestimulação neuromuscular, com eletrodos que podem ser posicionados em face, em pescoço, inclusive dentro da boca, através das canetas forma, que são essas daqui, que podem ir dentro da boca, estimulando a parte motora ou sensorial da língua, do céu da boca, da bochecha.